A CIDADE NO BRASIL Agora é só alegria, né? Só fazer o que treinou e... Trabalho bem feito. É isso aí. E aí, Kiko, como é que você está se sentindo agora? Estava com cara de mal antes? É normal, né? A gente perde peso aí, é muito difícil essa perda de peso. Os atletas sabem que passam por isso, mas graças a Deus eu consegui bater o peso legal. Eu, com o OBD também, que baixou agora a categoria, acho que ele vai se acertar nessa categoria aí de 57. Então, vamos aí, fazendo o trabalho certinho aqui na equipe. É isso aí. Agora vamos mostrar o cemitério que ficou. Aí, só ficou o cemitério mesmo. Diretamente aqui do hotel Barra Bela, Júnior Bedilha, Eduardo Kiko, pra você. Júnior Bedilha, Júnior Bedilha, Júnior Bedilha, Júnior Bedilha. Obrigado.